A LFTV está cheia de novidades para os seus internautas, entre elas sorteios que estão sendo realizados no nosso Instagram. Na semana passada, em parceria com a Livraria Nobel, a livraria sorteou 50 reais de voucher para compras na unidade. Venha conferir o ganhador Mirim. É, esse é o diário de Gravity Falls 3 e ele encontra o segredo de Gravity Falls. Você queria muito ganhar esse livro? Meu colega também tem ele, porque ele é legal. Quem participou e ganhou do sorteio do Dia das Crianças da LFTV foi a mamãe Fernanda, que já sabia da vontade do filho. Eu conheço, eu acompanho o Instagram da Nobel e aí eu vi o sorteio falando sobre o sorteio. Ele gosta de ler e aí eu pensei logo em dar o livro para ele. Para participar é preciso ficar atento ao Instagram, arroba LFTV oficial e seguir as regras. Participe!